Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu tenho ponteira e que Durango Kid quase me pergou Eu quero é botar, ter um bloco na rua, xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Sexta-feira, indo embora e foi uma semana morna, foi a impressão minha, foi o que o senhor achou e a senhora Com exceção dos sustos que a gente leva toda vez que vai no supermercado Cada vez trazendo menos, cada vez deixando mais, deixando a carne, trazendo o osso E assim seguimos Será que é porque os congressos estão de recesso? Engraçado, né? A CPI lá pegando fogo e não, recesso Por que que não fazem um recesso pra apagar o fogo lá do Mato Grosso do Sul? Daqui um dia ele vem se chegando mais aqui pro lado do Pará pra queimar as nossas riquezas As riquezas a olhos nus que Muitos insistem em não ver Tá morno porque Parece que a polvorosa maior A senhora gosta desse nome, polvorosa? Foi a visita dos caciques partidários essa semana, um ainda tá aqui Até convidei, foi muito pra vir aqui no programa, mas sabe como é estrela, né? Que é programa de pobre O povo não vem não, só vai em programa de rico É a visita do Zé Dirceu Agora ele já pode viajar, que ele já cumpriu acho que as penas dele lá Ou então tá recorrendo, né? Filipe tá balançando a cabeça aqui Aí tivemos a visita de um outro que acho que nunca cumpriu pena Que é o ex-ministro do trabalho O chefão do PDT, Carlos Lupe Que a gente já até comentou aqui dessas visitas Mas enfim Deu até vontade de contar a piada das veinhas aqui Mas eu não vou fazer isso com vocês Porque senão minha mulher vai brigar comigo Diz que eu sou o pior contador de história que tem no mundo Mas Sendo assim, bora pedir a ajuda dos universitários, né? Filipe Klan Saulo Pinto Ilustre economista Da Universidade Federal do Maranhão Filipe que também é economista Sabia, Saulo? Não É, Filipe fez economia Se fosse teu aluno, tu ia deixar de provinha Porque sabe como é que é? Estava reprovado Digam alguma coisa Me ajudem a esquentar esta semana morna Então Mas parece assim Que teve muito chororô Uma coisa impressionante Começou, parece que A choradeira que não deu certo Lá do Lupe Vindo pra cá e tal Pra colocar O Flávio Em situação De decisão E o Flávio parece que deu um nó Um traço bem dado lá no Lupe Foi mostrar o colégio marista Não queria falar de política e tudo mais E ficou o Ciro e o Beberton É o Everton Não é Beberton O Everton É Chorando lá Reclamando que o Lupe não foi hábil E no mesmo tempo, né O Disseu veio pra cá E cortaram a curica do Disseu Rapaz, que coisa, né O cara quando deixa de ser poder É um negócio muito impressionante A Gleisi Hoffman mandou logo o recado Se ele quiser ir aí Ele tá indo como turista Inclusive foi pra Barreirinha, né Turista que se preze Vai pra Barreirinhas aqui E aí, de novo Será que foi a convite do senador Everton Eu sei o seguinte Que aí, pra completar, Geraldo Vem a notícia que a governadora Rosiana Sarney, através do MDB e de um ex-ministro do TSE Que tentou, inclusive, implantar na marra o partido do presidente Bolsonaro Aliança pelo Brasil, não é isso? Abril Reativou o processo de 2018 Porque ela não concorda que ela perdeu a eleição com o Flávio com 60% Ou seja, foi a semana do chororô Não foi só a semana do morno Foi do chororô Ou seja, de útil mesmo pra sociedade Até esse choro é morno, Felipe Que o Renzo, um choro de 2018 Como é que é, rapaz? A Rosiana disse que Flávio não ganhou a eleição Que usou a máquina E já existe um processo Na verdade, eles só reativaram o processo Pra colocar na pauta de novo Do tribunal Mas Jackson também usou a máquina, né? Jackson tinha a emissora de televisão Espalhado pelo Estado inteiro, né? Não tinha? Ah, é, rapaz, não tinha Mas usou a máquina assim mesmo Foi condenado? Pois é E morreu de tristeza De tanta maldade Olha, deixa eu falar uma coisa De útil mesmo Esses políticos não produziram nada Quem tá se divertindo aí Não sei se na visão de vocês Mas quem tá se divertindo É Carlos Brandão Que nem perguntou Encontrou o rumo da pista E decolou, meu filho E se mandou Tá? Pelo mundo fazendo campanha Eu de vez em quando não sei Se ele é o governador Ou se é o Flávio Dino, entendeu? Porque é tanta obra Que Brandão inaugura E a turma dele Tá empolgada Eu olho nos grupos Olha o negócio sério Fala aí, Saulo Depois eu quero perguntar Um negócio pra Filipe Mas depois eu pergunto Fala logo aí Gente, boa noite Saudades de você Saudades de você Pegou falta essa semana toda aqui Era a prova, né? Pois é Eu estava trabalhando Estava de recesso íntimo Mas olha só Fala no Brandão Não sei se vocês viram Uma propaganda Publicitária, né? De marketing político Da parte dele Alusiva ao Dia do Vaqueiro Saiu duas Municipalista e do Vaqueiro É, eu vi a do Vaqueiro Muito bonita também Eu achei aquilo bem curioso Fiquei pensando um pouco Deve ter sido ali Um minuto Um minuto e meio Alguma coisa assim E fiquei refletindo Sobre aquilo Na verdade Porque de alguma maneira Aquilo reflete ainda um pouco O que é o Maranhão, né? E eu fiquei pensando Quer dizer Nós estamos diante ainda De um estado Em que Embora a gente tenha Uma ilusão De que o estado Ele está urbanizado Que A ideia Até porque a gente Mora em São Luís E vive E respira São Luís A gente tem uma certa Ilusão De que O estado É isso Mas no fundo O Maranhão ainda É o Brasil profundo, né? É o Brasil ainda Da pobreza Da 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 fome Da Da falta Da ausência Da lacuna E eu fiquei pensando Bastante naquele Um minuto Dois minutos ali Que estava Passando aquela propaganda Política E E de alguma maneira Isso me levou um pouco Por um tempo Que eu não vivi, né? Que foi ali os anos 50 Anos 60 Porque está muito conectado Com a história do Maranhão Daquilo que a gente Nunca superou De alguma maneira Então eu fiquei pensando De um pouco melancólico, né? E de fato Os fatos da semana Representam um pouco Essa coisa meio Cíclica, né? Que a gente está vivendo O que a gente vive no Maranhão Entra a semana Sai semana E parece que o jogo É um jogo todo Meio que teatral, né? Como se tivesse uma peça A peça está em cartaz Durante 30 ou 35 dias E parece que não tem Muita novidade As coisas Elas vão se repetindo Um pouco Conforme O script Que está um pouco Prodefinido Então eu acho Que ainda mais Numa situação Você tem Olimpíadas Começando Assustadoramente Uma Olimpíada No meio do caos O que é algo Que lamentavelmente Está sendo feito Já tinha sido A Copa América A Eurocopa E tudo isso mais No meio disso tudo As mortes Continuam Muito Agigantadas No Brasil Constantes Uma média De 1.500 mortos Por dia Quase isso Estava 1.115 Foi 1.444 Então O que eu estou falando Nós tivemos Um aumento de 300 Uma loucura Essa semana Também eu vi Algo que me assustou Bastante Que foi Uma fila de pessoas Em busca De ossos De ossadas Para fazer sopa Para fazer Resto De alguma coisa De caldo Para comer Então não dá Para pensar Que na altura Do campeonato Você tem Um país Imerso No caos Pobreza Crescente E aí o Congresso Nacional Entra em recesso No meio De uma De uma CPI Que era para estar Investigando Justamente Os problemas Que a gente está Aqui discutindo Então realmente O Brasil A impressão Que dá É que nós estamos Dentro de um filme De um filme De um filme De Hollywood De um filme De mal gosto De um filme De mal gosto Maluco Porque de fato A realidade Parece que Há várias realidades No Brasil A realidade Dos políticos Profissionais E a realidade Da população Que infelizmente É uma realidade Muito dura Muito difícil E não dá Para ignorar Tudo isso Que acontece No Brasil Eu acho Que essa É a grande Velha novidade Da semana É Olha só Eu não vi A peça Do dia Do vaqueiro Mas por acaso Professor Eu descobri Esta semana Veja Eu sou Aquele cara Que eu ainda Escuto CD Estou terminando De digitalizar Minha coleção Sim Mas eu descobri Esta semana Que o sujeito Mais tocado Nas plataformas De música Que hoje em dia É plataforma de música Que chama É um cantor Chamado Zé Vaqueiro Que eu não me lembrei O nome É um pernambucano Parece de 23 anos É o mais tocado É o mais tocado Nas três maiores Plataformas De música Do Brasil Não é aqueles caras Da calça apertadinha Lá do Goi Esse é da calça apertadinha Ah é também É Chama Zé Vaqueiro E ele canta Essas músicas De vaqueiro Olha só Agora veja só Para você ver Professor Como que o Maranhão Está alinhadíssimo Com o Brasil Com o Brasil O Brasil O Maranhão Ó Estão equilibrados Eu inclusive Fui ouvir Então o Brandão Acertou Então Na peça Para você E veja só O cara É o mais Ele tem Parece que cinco músicas Entre as Vinte mais tocadas Cinco são dele Eu vou procurar Não conhecia É Eu não sei Se o senhor deve Mas procure Eu procurei E ouvi Alguns segundos Exato Aí veja só Esse Brasil Que o professor Se referiu É Eu mesmo Brasil Lá dos anos Cinquenta Porque se o senhor For ver a música Do Zé Vaqueiro É uma música Que fala da realidade Do vaqueiro Entendeu Tem até que eles Gritam Assim Ai Eu sei Desculpe a senhora Que eu sou Eu sou lá Da Pitanga Eu sou lá De Maracassumé E eu conheço Essas coisas De vaqueiro De vaca De bode Eu sei tudinho Pois pronto O Maranhão Está alinhadíssimo Porque o Cantor novo Mais tocado É o Zé Vaqueiro Que canta A música De vaqueiro Então Nada mais correto Do que o vice-governador Comemorar o dia Do vaqueiro E em homenagem Aos vaqueiros Por quem eu tenho O maior respeito Do mundo Um dos meus livros Preferidos É um livro De um autor Que adorava vaqueiros Que é Guimarães Rosa Escreveu um livro Chamado Grande Sertão Veredas Que quase todos Os personagens São vaqueiros Então em homenagem A Guimarães Rosa E aos vaqueiros O intervalo de hoje A gente volta já já De volta aqui Para os analistas E vamos deixar Os vaqueiros de lado Por enquanto No final do programa Eu volto a eles Em homenagem A meu amigo Raimundo Lua Mais conhecido Como Juninho No final do programa Eu volto aos vaqueiros Agora vamos abrir A discussão Para Felipe E Saulo Pinto Continuar na nossa avaliação Da semana Outro tema Professor Que nós discutimos Um pouco aqui Eu estou falando com ele Felipe Porque ele Ele está De recuperação Essa semana Foi o fundo eleitoral Professor Que passou de 1 bi E 700 e tanto Para 5 bi E 700 e tanto Ou seja De 2 para 6 Com o relator Lá da lei De diretrizes orçamentárias O deputado federal Maranhense Como é o nome dele Felipe? Juscelino Filho Juscelino Filho Professor O que o senhor acha Do fundo eleitoral De 6 bi Nessas alturas Do campeonato Eu quero mandar Aqui um abraço Para um dos entrevistados Dessa semana Uma entrevista Muito boa Que foi também Deputado federal Do Maranhão Edilardo Júnior Que deu uma opinião Maravilhosa Sobre Essa questão Do fundo De 6 bi Professor Não É indecente Não tem outra palavra Que caracterize O agigantamento Exponencial Quase uma progressão Geométrica Que foi feita No Congresso Justamente Diante de uma crise Que a gente está vivendo Quer dizer Eu nem comentaria Eu nem comentaria Tanto Não ficaria tão assustado Se a gente estivesse No período de normalidade No Brasil Nós estamos diante De uma situação De mais de meio de milhão Pessoas mortas Por baixo Nós estamos diante De uma situação Acabei de ver o programa Um dos jornais Noticiários Agora de meio dia E um dos antibióticos Fundamentais Para as pessoas Que já estão curadas Do Covid É Está em falta No Brasil Em falta Hospitais públicos E particulares Hospitais públicos E particulares Não estão conseguindo E aí você tem Todo um mercado Paralelo Elaborado Sendo vendido Por 12, 14 mil 13 mil 15 mil Quer dizer Usurpando As pessoas O sofrimento E aí legal O Vinamum é um medicamento Comercializado Comercializado E um dos particulares Ele só pode ser vendido Para hospitais Exatamente Aí você tem uma quantidade Muito grande De pessoas Eu acabei de comentar No primeiro bloco Na fila Para pegar resto de osso Para ver se consegue Levar comida Para seus filhos Em casa Nós temos uma situação Caótica no Brasil Desemprego E etc E aí nós temos O Congresso Aprovando Uma proposta Indecente De 5, 6 Milhões De reais Para fundo eleitoral Só pode ser algo Completamente Fora de tempo Algo completamente Absurdo O que demonstra Um pouco O cinismo Que as elites Políticas brasileiras Têm em relação ao povo Porque eles deveriam Para no mínimo Ter vergonha Um pouco de Cuidado Inclusive Diante do tempo Que a gente vive no Brasil Então não dá Para levar a sério Um tipo de proposição Como essa Não dá para Não se indignar E o que mais me incomoda Também é isso Quer dizer A gente está num clima De uma sociedade Tão letárgica Em vários sentidos Que a gente não consegue Nem reagir diante disso A reação está muito vinculada Muito mais vinculada A imprensa Uma parte da imprensa Que fez algum tipo De barulho Mas obviamente Que Os grandes partidos As elites políticas Que se revezam Quase como uma maratona Quase como uma olimpíada Dentro da política brasileira Como são diretamente Privilegiadas E prestigiadas Com esse tipo De elevação De recursos Acabam Sendo cúmplices Daquilo que está acontecendo Então Realmente É uma posição Absurda Condenável E que deveria ser Objeto de vergonha Infelizmente A gente vive no Brasil É o país de Alice As coisas estão Um pouco invertidas E infelizmente Eu não tenho a mínima ideia De onde a gente vai chegar Porque as prioridades No Brasil As prioridades fundamentais Não são as prioridades Que são levadas em conta E algo como O fundo eleitoral Deveria ser agora Absolutamente Objeto de Algum tipo de repressão De encurtamento Algum tipo de remanejamento Porque não é isso Que é prioritário agora Felipe Klan Ou comente este assunto Ou introduz o próximo Não, eu só vou fazer um resgate Aqui rápido Porque é muito minha área Também de marketing Só para juntar Com essa questão Da renda E da miséria Eu quero lembrar uma coisa O Maranhão Tem um grande sertão Região leste Abaixo já de barreirinhas Para baixo Até pegando Até presente Dutra E um pouquinho mais à frente E o vice-governador Sem dúvida nenhuma Acertou junto com Os seus marqueteiros Porque ele é um sertanejo Colinas é sertão Buriti Bravo Matões Toda essa região Que eu vivi muito Que é belíssima Diversidade de passagem Mas Com um grande problema De miséria Do latifúndio A coisa dos anos 50 mesmo Mas Essas figuras Que apareceram Sempre estão presentes Inclusive São Raimundo de Molunduns Agora terá Festa daqui uns dias Não é verdade? Em diversas regiões Eu quero só Lembrar aqui com vocês Uma questão muito importante Que eu estava pensando Aqui enquanto o professor Estava Como sendo Fazendo essa dissertação Perfeita O congresso O congresso nacional Agora em 2018 Teve uma renovação Só que eu não me lembro Se foi de 40 e pouco Ou 50 e poucos por cento Sim Ou seja Não é um problema De renovação Então nós trocamos Seis por coisa nenhuma É um problema muito simples Os caras Compram Os votos Pela necessidade Do povo E isso é uma engrenagem Que é Perfeita Os caras Se aproveitam O tempo que pode Aí quem entra Já vem com aquela mensagem Olha Fulano Não fez nada Por essa região Eu sou O prometido Né De Deus Aqui até teve uma vez Um candidato Deputado Que fez um Outdoor Não sei se Geraldo Lembra disso Não sei se a gente comentou isso Que ele botou lá Um dedo de Deus E ele disse assim Deus que me indicou Você lembra disso Que dá uma fantástica Isso Era E Não deu certo Claro Né Porque virou Virou meme Na época não tinha meme Mas virou uma piada Uma coisa O que eu acho Que é importante Geraldo Ainda bem né Já pensou Deus teve que se explicar Depois Mas fez Outdoor Outdoor duplo Naquela época E O que eu trago É que a questão Né É que Normalmente A atração É quem vai Assumir o cargo de quem Quem caiu no lugar de quem Né E a sociedade Parece que continua caindo Nessa conversa Sim Porque Ao mesmo tempo Que uma CPI Um presidente De um De um Senado Permite Um recesso Em plena pandemia Né Que são dois recessos Por ano Dois Eles tem duas férias Ou seja Se você for olhar A presença dos senadores E dos deputados Não é uma questão De que eles tem que Tirar um período Para ir para a base De jeito nenhum Não digo que ele não tenha Direito a ter Eles estão na base Há dois anos Porque eles não estão Indo a Brasília Aqui na casa As assembleias legislativas Também estão remotas Os caras não E o nível de atividade Foi diminuído Não existiu Não existiu Se fosse Eu estou fazendo 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 Lembrando que as comissões Não funcionam Que Não tem trabalho Que justifique Entendeu O excesso de trabalho Que justifique Agora o que Que nos assusta Nos assusta Que tudo aquilo Que não podia ser aprovado Sem uma ampla discussão Com a sociedade Privatização Já foi Já foi aprovado Já foi aprovado Não há tempo De se estar dizendo mais Que não foi Já foi Tudo que era De interesse do governo O Ciro Nogueira Que foi uma pessoa Que era Opositor ao presidente Da república Com uma fala Altamente Não vou nem repetir aqui Para não dizerem Que é Personificação Mas ele era De uma severidade absoluta Contra o Bolsonaro Isso mostra o grau O nível Do desdém Dos nossos políticos Em relação Não aos outros políticos Mas em relação A quem vota nele A quem elege ele Eu só tenho A lamentar Só tenho a lamentar E continuo dizendo Participação popular Eles são nossos empregados Não nós é que somos Temos que ser resignados A eles Geraldo Eu me lembrei agora Do idiota do Trump Você está demitido A gente volta Já já De volta com os analistas Estamos com os nossos Congressos de recesso As nossas assembleias De recesso Então pouca coisa Tem acontecido Mas o pouco Que acontece Causa Como é que os Que os ministros Do STF Gostam de dizer Causa muita espécie Professor Eu acho que Um dos maiores problemas E aumentado Pela pandemia Foi a perda De postos De trabalho E A consequente O consequente Empobrecimento Da população É A ponto de As pessoas Não terem Da onde Tirar seu sustento Nós temos um país Riquíssimo Cheio de recursos Naturais Cheio de universidades Por que não dizer Cheio de empresas Embora o Maranhão Não seja tão cheio Quanto São Paulo De onde Nós podemos Onde nós podemos Mirar Para resolver Pelo menos Melhorar A questão Da geração De postos De trabalho No Brasil E fazer Com que o Brasileiro Supra Pelo menos As suas necessidades Básicas Alimentação Olha Essa é uma Pergunta Difícil Obviamente Não é uma pergunta Fácil De responder Mas há alguns Sinais Me parece No Brasil Que a gente Pode tentar Pensar um pouco Eu acho Que uma delas É refletir um pouco Esse modelo De neoliberalismo Que a gente tem No Brasil Desde os anos 90 Quer dizer Esse tipo De modelo Que aplicou Com severidade Processos brutais De privatização Em quase Todos os setores Estratégicos No Brasil Isso causou Tem efeitos Deletérios Sobre o mercado De trabalho E efeitos Deletérios Também Sobre A população Porque aquilo Que de fato Se tratava De bens públicos Foi privatizado E loteado Para interesse De corporações Privadas Nacionais E internacionais Nos setores Que foram Internacionalizados Como o caso De telefonia Só para pegar Um exemplo Mas é óbvio Que algumas questões Que podem ser Consideradas Uma delas A gente tem Uma estrutura Agrária Muito firme No Brasil Então me parece Que a reforma Agrária Que é um tema Ausente Inclusive Dos debates Políticos Mais fundamentais Ele Produziria Algum tipo De efeito Sobretudo No campo Isso inclusive Impediria Uma parte Do êxodo rural Que a gente Experimenta No Brasil Há décadas Com a Extremação Da violência No campo Com Tipos de empreendimentos De concentracionistas Que geram Pouquíssimo emprego E em contrapartida Produzem Uma quantidade Muito grande De riqueza Apropriada Pelo agronegócio E boa parte Dele vai para o mercado Exterior Isso é fato Mas também Me parece Que Como a gente Pega estados Como o Maranhão O Maranhão Basicamente Vive do que? Vive de transferência De renda Estado Governo federal Governo estadual Vive Do agronegócio E vive Do que a gente Tem de indústria Concentrada Aqui em São Luís E um pouco Ali no sul Do Maranhão Uma indústria Que me parece Que tem diminuído Ao invés de aumentar Né? A própria Alcoa Se desinstalou daqui E foi embora Então O que a gente Precisa Evidentemente Pensar Combinado a isso É um tipo De modelo Também De desenvolvimento Por exemplo A experiência Que a gente Tem aqui Com a Alcoa E com a Lumar Não é muito boa Principalmente Com os custos Quando a gente Bota na balança Os custos E os benefícios Que uma indústria Dessa promoveu A gente vai observar A gente vai observar Por exemplo Que uma parte Da ilha Está toda contaminada Com aqueles poços Que o governo Não quer olhar Mas que uma parte Inclusive da população De algum tipo De pesquisa Que se faz Na universidade Tem denunciado Mas eu acho Que fundamentalmente A gente precisaria Ter um tipo De reorganização Da economia Que pautasse Pela qualificação De parte Da população Com melhoria E com garantia De absorção Do trabalho Técnico Profissional Que é oferecido Tanto pelo IEMA Como pelos Institutos Federais Mas isso também Passa Por um tipo De economia Que reverta Essa lógica De reprimarização Que a gente vive Então isso necessariamente Precisaria Ser revertido Combinado a isso Por exemplo A gente vive hoje A questão Dos concursos públicos Que são temas Muito delicados Aqui no Maranhão Principalmente Porque os prefeitos Não querem fazer Concurso público Por inúmeras razões Uma porque tem Estrangulamento financeiro Outra Porque Não fazer concursos públicos Transforma o erário público Em balcão Para fazer a política De varejo É o que a gente vê Por exemplo Hoje na Assembleia Legislativa No Maranhão Você tem um concurso Aprovado E que não está Sendo encaminhado Então isso tudo Indica um pouco Eu acho Caminhos Sinais Do que a gente poderia Efetivamente fazer Mas é óbvio Que o Maranhão Ele precisa Estar combinado Com um amplo processo De planejamento Econômico novamente Quer dizer A gente não pode Ficar prisioneiro De que a cada governo Você tenha Mudança de rota Ou você tenha Assodamento Inclusive De um processo Mais profundo De construção De um planejamento Econômico Que pudesse Recolocar o Maranhão Em outro sentido Então para mim É muito triste Que a gente consiga Ver hoje Uma quantidade Muito grande Geraldo Do pouco de qualificação De ensino superior Que a gente tem no Maranhão As pessoas estão desempregadas E sabe por que estão desempregadas? Porque não tem Força produtiva Instalada no Estado Porque há Segundo A pesquisa Do meu colega De departamento Alex Brito Ele está falando O problema do Maranhão Não é só desemprego É destruição Dos postos de trabalho É algo pior Os postos de trabalho Foram destruídos No último período E é um tipo de debate Que a gente precisa fazer Com o governo Flávio Dino Com todos os méritos O governo tem Mas o governo tem Uma certa responsabilidade Também naquilo que aconteceu E a gente precisa Estudar fundo isso Para entender as raízes As motivações E tentar recolocar Um pouco O debate do emprego Na agenda do Maranhão Descobrir os caminhos Porque nós precisamos Recuperar os postos de trabalho Felipe Você vê um governo federal Professor Que comemora Porque conseguiu Dentro de quase 30 milhões De pessoas desempregadas Porque oficialmente Ele assume 14 Mas tem aquele pessoal Que já vivia da informalidade E tem aqueles Que não vão mais buscar o emprego Que é exatamente o dobro Então nós temos 30 milhões de pessoas Uma massa Em geral Que não tem Uma grande qualificação Porque sempre foi um engordo Essa coisa de qualificação Nesse país Depois vem Governos querendo dizer O seguinte Vamos fazer doutores Quando no mundo Você tem os doutores Mas você também tem os técnicos Que ganham Então qual E vivem muito bem Isso em países desenvolvidos O que me assusta É que você Você tem um cinismo De comemorar Que conseguiu fazer Esse mês Esse trimestre 22 mil De empregos Com carteira assinada Então é uma verdadeira loucura Nacional É muito pouco É nada Eu volto a dizer o seguinte O nosso setor de indústria e comércio É um desastre Infelizmente Porque Vive de obras De que? Do governo Do governo federal Do governo estadual Dos prefeitos Infelizmente Infelizmente Não chegou ainda Nenhum secretário Preparado Vamos dizer A nível estadual Que conseguisse Ir lá para fora Buscar investimentos Trazer investimentos Para o Maranhão É culpa Só de um secretário? Não É culpa de todo Um modelo Que tem que ser revisto Juntamente com os empresários Eu vejo muitos empresários Reclamando Que estão pagando Altos impostos E tudo mais Mas também ganham muito dinheiro Ao mesmo tempo Ou seja Nós continuamos Geraldo Num país Em que A renda Os banqueiros São donos De 44% Me lembrei até Luiz Pedro Agora que adorava dizer isso 44% Do PIB No nosso país É para pagar Juros de banqueiro Ou seja Eles nos Vendem Dinheiro E nós Pagamos O dinheiro Que não rendeu Em nada Para o país Somente Para pagar O passado De incompetência Esse é o Brasil Que nós vivemos E aí Quando chega Uma pandemia O que que faz Mostra que é um país Da fome Só lembrando uma coisa Geraldo Só para você encerrar 30% Dos nossos alimentos Professor 30% Isso já não é mais Hoje em dia São perdidos Com o custo Brasil Com a falta De uma construção Permanente E de uma integração De um país Sul Leste Oeste Né Os roteiros Esburacadas Não tem É um absurdo Nós perdemos 30% Do que produzimos Professor Isso é uma loucura Dos mais básicos A grande produção Sem contar Sem contar com a água Que mais da metade Também é desperdiçada Com vazamento Com o sistema Arrebentado Que ninguém investe Enfim O que que o povo Brasileiro precisa O que que o povo Maranhense precisa De trabalho Quem vai arranjar Trabalho Para o povo Os investimentos Quem vai fazer Investimentos É uma boa Pergunta Alguém Tem que entrar No processo De gestão Quem é que Organiza A coletividade É o Estado Portanto Está na mão Dos senhores Gestores Eleitos Pelo voto Do povo brasileiro Independente De ser prefeito Governador Ou presidente Está na mão De Vossas excelências Cuidarem De repor O Brasil Num caminho decente Na história Nós já estivemos Mais bem postos Nós Já conseguimos Ter um país Direcionado Nós Precisamos Retomar O nosso Projeto De nação E nós Precisamos Compreender Que Um povo Feliz É muito melhor Do que um povo Derrotado Para ser feliz O povo Que é pouca coisa Com o trabalho É o primeiro Eu Eu Na minha Curtíssima vida E no meu Pequeno Processo De formação Educacional Nos meus estudos Já vi Que já tivemos Momentos Bem mais justos Na nossa história Eu 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 acho que está na hora Eu acho que está na hora de Tomarmos a nossa Própria rédea Vamos criar uma nação Nós já temos O início de estudo Temos uma terra linda Temos um povo cheio de potenciais Falta gestão Falta gestão Whatsapp Tome sua cervejinha Com sua família Com sua mulher Com os seus Para que Estarmos testando Aquilo que não sabemos Se é verdade Professor Eu na verdade Queria encerrar Lembrando um pouco A coisa da vacinação Eu estava olhando hoje Os dados nacionais E também daqui É impressionante Quer dizer Você está com Vacinação Com vacinas disponíveis Áptas Para que as pessoas Possam ir vacinar E as pessoas não estão indo vacinar Quer dizer Não dá para entender O que acontece Com a população brasileira A população maranhense E aqui de São Luís Que não tem ido Exercer o seu direito De se proteger Porque uma quantidade De pessoas Foram tomar a primeira dose E há um hiato Muito grande Dessas pessoas Que tem o direito A segunda dose E não foram vacinar Eu vacinei essa semana E não tinha ninguém Lá no Sintra Eu tomei a segunda dose Eu antecipei E não tinha Tinha o que 15, 20 pessoas vacinando Quando eu fui vacinar A primeira vez Tinha umas 500 pessoas E hoje tinha 15, 20 pessoas Quando eu fui vacinar Lá na terça-feira Então O meu recado É que as pessoas Vacinem Vão vacinar Conforme o calendário Pode antecipar a vacinação Como eu antecipei De mais ou menos Desfortalecer E fortalecer os outros Preservar o outro Porque a situação Está muito difícil Muito dura Desemprego Fome Descapitalização E o que resta É a vida Se levar a vida Não resta mais nada Escutem esses dois senhores Preservem-se Cuidem-se Um grande abraço A todos Um bom fim de semana E vamos nos preparar Porque semana que vem Tudo continua Um grande abraço Peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei Onde irá E que Durango Que de quase me pegou Eu quero Um grande abraço